Canal Remix, o maior canal de Dutch House do Brasil. Patrocínio Pisa Menos, Tyamon Veículos, JW Materiais, Fábio Som, Boa Ideia Design, Espaço Amarelinho, Brum Roca Lounge, Alancel, Hot Dog do Digão e Alessandro GN Eletricista. Música Tem muita droga e bebida loucona, eu vou te dar Tem se convocou pra resenha e já sei o que vai rolar Tem muita droga e bebida loucona, eu vou te dar Garotadão, garotadão, o dono teu bucetão Garotadão, garotadão, o dono teu bucetão B Shukala, B Shukala, B Şukala, B Shukala B Shukala, Bай Tchau, tchau.